Olá amados irmãos, sejam bem-vindos à família Plutarco. Estamos aqui para alertar sobre a chegada da nova era dourada. Se você está aqui é porque quer saber a verdade, você sabe que tem um propósito e quer praticá-lo, quer estar apto para a nova Terra, por isso trazemos as melhores e mais elevadas palestras, e mensagens de luz diariamente. Através de canalizações que recebemos do mundo todo, você será atualizado sempre sobre a transição planetária e como alcançar a iluminação. Tenha certeza, você faz parte da nossa equipe aqui na Terra e nos mundos interdimensionais, porque nada, nada é por acaso. Agora segue o vídeo, veja até o final. O que eles temem? Já dissemos anteriormente, que os detentores do poder têm medo, de perder os privilégios de seu cargo de chafia, no topo da pirâmide social, e serem rebaixados ao mesmo nível, do homem comum. O que eles temem é, principalmente, um repentino pânico, das massas, a ponto de deixar, seus empregos, causando o colapso da infraestrutura social, e produtiva, e dos serviços de, eletricidade, gás e água potável, perdendo assim o controle, de seus bens e patrimônios corporativos. A pilhagem, por todo o lado, que se generaliza no momento, em que se evidencia a falta de segurança, enquanto a polícia, e os seguranças se distraem com o seu próprio, pânico. Forças das ferramentas, que agem brutalmente, quando são enviadas para controlar, as manifestações populares, para as, quais são treinadas, gerando nas massas um sentimento, de rebeldia que escapa ao seu controle, e, que vai muito além do ressentimento histórico, das mãos das classes sociais favorecidas. O colapso das bolsas de valores, em um movimento brusco de venda, de ações para convertê-las rapidamente, em dinheiro líquido, e com os bancos incapazes de atender, as pressões dos usuários, que pedem uma, liquidação rápida de suas poupanças, e títulos. O sistema financeiro, não funciona mais e as pessoas, sentem que seus direitos legítimos, foram violados. As unidades militares, passam a funcionar de forma descoordenada, e independente, surgindo milícias informais, e grupos de poder independentes. O país torna-se, uma terra de ninguém, onde a segurança da elite, governante, temerosa das massas, sempre exploradas, não pode mais ser, sustentada ou garantida. Quando o engano e, o encobrimento da realidade de Nibiru, e seus efeitos na terra são inagavelmente, expostos aos olhos da população, os poderes estabelecidos, econômico, político, militar, eclesiástico, dominantes, tornam-se alvos de ressentimentos ancestrais, dos povo, muito mais do que saquear, estabelecendo um estado de franca, vingança, na medida em que as massas, famintas se organizam. O poder da elite, deixou de ser reconhecido ou respeitado, ficando reduzido a papéis, de domínio que já não tramitam nos tribunais, de justiça. Seu controle tradicional, sobre as forças policiais e militares, não pode mais ser exercido, e seu poder econômico baseado, no papel não é mais um instrumento de transação válido, para exercer o, controle sobre, as pessoas ou economia. Para contrariar estas reações, muito prováveis, os poderes estabelecidos, gostariam de saber uma data certa, para as mudanças bruscas e, radicais que irão afectar a terra. Mergulhando as massas num pânico, justificado, com o objetivo de estabelecer um bloqueio, financeiro e acionista e estabelecer um estado, de lei marcial. Essas medidas já foram, consideradas como forma de evitar a erosão, do poder e da riqueza, implantando na mente coletiva o, sentimento de medo da punição contra o, impulso de autoproteção. Um estado oportuno, de lei marcial poderia permitir, que a elite mantivesse um ambiente, controlado, sob o qual, as viagens serão impedidas. Os empregos continuarão, a ser servidos à força, trabalhadores e empregados retornarão, aos, seus empregos por meio de ferramentas, se necessário. Assim, os serviços de eletricidade e água potável serão mantidos, e a distribuição de alimentos, será mantida. Os saques serão controlados, por meio de toque de recolher e restrições, de viagens, e as explosões sociais serão reprimidas, pela força. As práticas militares brutais, serão realizadas em privado e a porta fechada, nunca à vista do, público, com detenções selectivas, de prováveis líderes rebeldes, toques de recolher e restrições, de viagens, evitando assim qualquer, rebelião e repercussão social. O acesso aos bancos, instituições financeiras e bolsas, de valores será controlado, para que o sistema financeiro, nunca entre em colapso, devido à liquidação repentina, de ativos, para que as massas sintam que devem continuar, salvaguardando suas conquistas, e cumprindo suas dívidas e obrigações, pois o monstro não foi eliminado, e continua funcionando. A hierarquia militar, exercerá toda a sua força. Vigilância rigorosa, do comando central e unidades de inteligência, sobre as unidades militares, para evitar sua dispersão, ou qualquer ação independente, sob lei marcial. Qualquer unidade militar, que pretenda atuar de, forma diferente, será exposta, de modo que toda atividade independente, seja inibida. Mantidos os serviços de eletricidade, e água potável e o sistema financeiro, a funcionar com relativa normalidade, é possível que se mantenham, também a organização política e o sistema jurídico. Consequentemente, a elite econômica, permanecerá sob a proteção, e proteção da lei. Para que o sistema se mantenha, os poderes do papel, o patrimônio empresarial, os ativos bolsistas e o poder econômico, é necessário que estes se encontrem, protegidos pelo braço da lei. Assim, o homem comum sentirá, que o sistema persiste, intacto, acima dele, e tenderá a continuar em sua vida cotidiana, como um automato produtivo, e um consumidor obediente, apesar dos tremores, dos fenômenos climáticos, das oscilações da, terra, e os gritos iminentes, que correm sobre ele. Para que um estado, de lei marcial seja efetivamente instaurado, deve haver um problema tão grave, extremo que justifique uma medida, tão extrema, como pode ser o caso de um continente, se partido ao meio, um grande tsunami, que dê trua toda a costa as cidades do litoral, ou uma epidemia, que ameaça varrer o país se não for estabelecida, ou uma, quarentena. E tem que ser uma ameaça, real, senão não teria o respaldo da lei, ou haveria, um grande descrédito do governo. Consequentemente, assim como um estado, de lei marcial imposto pouco antes, do início dos eventos críticos, provavelmente teria sucesso em seu propósito, uma lei marcial decretada durante, a crise provavelmente falharia, uma vez que os fatores concorrentes, para sua, decretação também estariam, sob controle, de pânico, com as comunicações interrompidas, e com a incerteza desencadeada, em todos os meios em que se apoia, o poder. Mais uma vez, a elite no poder se vê em um dilema, pois sem uma data certa, para a inversão dos polos e o pânico massivo, que ela desencadeará, não consegue realizar, as medidas planejadas. Mas a data não será revelada, a menos que o, público, também seja informado sobre esse evento, e sua data. Desta forma, o jogo da elite em seu benefício, exclusivo será reduzido. Então, há duas possibilidades. O cidadão comum seja informado, para que tome conhecimento, do assunto e tome as melhores decisões, que o seu coração ditar, mesmo quando surge um receio natural, natural, mas de forma controlada, ou, desencadeia-se um pânico descontrolado, no, momento em que a crise, se aproxima. Fonte, Jorge Urrutia. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e até... Gratidão por assistir, deixe seu like e compartilhe. Volte sempre!